Hoje o Lobinho recebeu uma mensagem A sua namorada desapareceu? O que será que aconteceu? Acompanhe essa aventura até o final para descobrir esse mistério Estou mega preocupado agora, eu preciso dar uma conferida Por que a senhorita Lobinha me mandou essa mensagem aqui? Ah, eu tô sem entender agora, viu? Beleza, beleza, eu vou dar uma conferida ali E eu tô ficando muito, muito preocupado Hum, tá bom Ô, Lobinha É, quem que é aquela dali? Ô, ô Oxi Tinha uma garota ali Ó, parece que veio pra cá Mas, cadê ela? A senhora tá aberta aqui? Ó, tá aberto Tá, beleza, beleza Lobinha, tô entrando, viu? Por que você me mandou? Ela não tá aqui Ô, senhorita Ela também não tá aqui Deve que está no banheiro Não está no banheiro Ah, agora eu tô ficando mega, mega assustado O que? Tem um celular E aqui tem os cookies O celular é dela Mas como assim? Por que? Isso tá acontecendo Ela desapareceu Não, 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 não Calma, calma, calma Eu preciso pensar Eu preciso pensar O que será que aconteceu aqui? Aliás Aquela garota que saiu daqui Ela deve saber de alguma coisa Tá, beleza, beleza Cadê? Ela passou por aqui? Ela passou por aqui, ó Tá bom, tá bom Eu preciso encontrar ela Onde será que ela foi parar? Não, não tá aqui nessa lanchonete Vou dar uma conferida aqui Ó, eu acho que eu encontrei Encontrei ela mesmo Ela entrou ali no supermercado Tá, 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 tá Eu vou ficar de olho nessa garota aí Porque é muito estranho Ela saiu da casa da minha namorada E a Lubiana desapareceu Como assim? Beleza, beleza Vou chegar aqui de boinas Tá, tá Ah, parece que aquela senhorita ali Ela tá de olho Em umas roupas O que será que ela Tá falando ali Ou tá querendo fazer? Eu vou chegar um pouco mais perto Para ver se eu escuto alguma coisa Ah, deixa eu tirar o dinheiro aqui Vai, vai, vai Eu vou comprar muita coisa hoje Que bom que eu tive essa ideia Nossa, vai ser muito legal Ideia Calma, calma, calma Ela tá falando Que bom que teve essa ideia Vai comprar muita coisa Será que ela Pegou a Lobinha? E a Lobinha Não teve que pagar ela? O que? Como assim essa ideia? Não quer conseguir um diamante Eu vou dar uma conferida daqui a pouco Vou vir até aqui Vai, vai, vai rápido Ah, não é possível Essa daqui é a conta da Lobinha Ela pegou os dados da Lobinha Ah, ela vai ver Ela vai ver Mas primeiro de tudo Eu preciso ter provas Tá, vou tirar aqui uma selfie aqui Beleza Tá bom Eu preciso adquirir provas Que já já Eu vou chamar o segurança Aquela pessoa ali É uma sequestradora Será? Uma pessoa do mal Só pode Tô ficando assustado Cadê ela? Ela deixou o celular Mas Tá E ela gosta de comer Será que realmente Essa menina É uma Pessoa do mal Tipo Ah, é melhor eu Ficar observando ela Pra tirar as conclusões No final Tá, ela não percebeu Que eu tô aqui Tô aqui Tô aqui olhando esses óculos Beleza Tá, parece que Ai, essa roupa aqui é tão bonita Ai, tá, tá Depois eu volto pra pegar ela Tá bom Ela saiu daqui Beleza Vamos atrás dessa Pessoa que eu não faço ideia Quem é Ela só não pode perceber Que eu tô aqui de olho Tá, eu nem tô aqui Ai, tá Já faz o tempo Que eu não venho nesse Aqui também Deixa eu ver Oh, tem café Nossa Tá, tá Ela Oi, senhor Eu vou querer um café Hum, preto Pode ser o preto mesmo Café normal Ai, ela vai tomar café Tá, tá, tá Vou sentar aqui De boinas Como se nada Tivesse acontecido Melhor Vou sentar do lado dela aqui Ô, senhor Eu vou querer um caputino Eu tenho que ser feio Tá Eu tenho que agir Como se não conhecesse ele Senão o povo pode Desculpe Eu tenho que descobrir Quem que é Essa garota Eita Nada Tá, beleza É Eu não sei O Robin tá falando comigo Que tá estranho Tá, tá Eu já tomei aqui Um café Toma aqui, senhor Dois diamantes Ah, tá bom Até logo Eu vou voltar aqui Talvez amanhã Tá, tá Obrigado Talvez amanhã Ó, ela falou Que talvez amanhã Vai voltar aqui Se por acaso Tudo der errado hoje Amanhã A gente pode estar Chamando os policiais Para aparecer aqui Beleza Tá Eu vou tomar aqui Meu caputino Hum Thank yous Ah Pelo conto da casa Ih Tá bom, tá bom Você acompanha a gente Obrigadão Eu não preciso apagar não Certeza Ó que top Beleza É, tá, tá Beleza Eu vou voltar mais aí Boa, boa, boa É Aqui na região Tem muitos manas E manas Que acompanham a gente O pessoal Reconhece, né Mas Eu não posso perder O foco Carambora Cadê aquela garota Eu perdi ela de vista Será que ela foi Para onde? Deixa eu vir aqui Será que tá nesse parque? Ah, tá no parque Tá no parque Eu tô preocupado agora Eu tô muito preocupado Eu acho melhor eu pegar essa garota aí E chamar os policiais E ela falar tudo O que que tá acontecendo E por que a lobinha desapareceu Acho que vai ser melhor isso Eu não vou ficar mais observando ela Aí eu peguei nela Uhum Será que o pedo? Aqui Pegou ela? Aí eu peguei nela Pisei forte Bateu, pisou? O que é isso? Oxi Ela falou que pegou Ela bateu, pisou Batei todas as comidas que tinha Como é que é? Pegou as comidas ainda? Ah não, não, não Vou chamar a polícia agora Oi Olha só Você não vai poder sair daqui De jeito nenhum não Por que eu não vou poder sair daqui? Já liguei aqui A polícia vai chegar E vai resolver isso daqui Tudinho Polícia com você Polícia, lobinho O que que você tá falando? Tem que ter uma coisa de ciúma Lobinho, como é que você conhece? Ah, não importa Mas olha só A polícia vai chegar E a gente vai descobrir Por que você fez isso daí? Você tá falando que pegou Ela bateu Não sei o que Pambapá Não, não É um livro Eu tô falando do livro Que eu tô lendo Eu tava lendo mais alta É um livro? Não É um livro Porque eu não me unir Eu tô comida E se juntar Um monte Que eu mudo Não, não, não Mas calma aí Quem é você? Quem é você? Você saiu da casa do lobinho Saiu da casa da minha namorada Quem é tu? Só eu É eu quem? A roupinha Aí Só a roupinha Eu fiz tudo Pra finalmente sair Como assim? Aí você vai Pra uma polícia Chame a polícia mesmo Agora você tá com papo Que a minha namorada Se não é não Minha namorada Não utiliza Essa roupa aí Não Como é que é? Mãe Calma se Você tá de peruca? Eu 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 tô de peruca Eu me maquiei E mudei o estilo de roupa Pra mim Consegui sair Porque você fazia Por que você deixou O seu celular E os cookies E outra Me mandou uma mensagem Que eu fiquei Tipo assustado É porque eu tava Com pressa Hoje Era o último dia Que ia ter Os meus cookies Favoritos Naquele supermercado Que a gente Tava antes Mas e essa mensagem Aqui Que eu não entendi Muito bem Eu fiquei preocupado E por que você Tá utilizando Essa fantasia Aí? Já faz um tempo Que eu não saio Você sabe que É Sempre que a gente sai As pessoas reconhecem A gente Então eu queria Viver como uma pessoa Normal Um pouco Entendeu? Aí eu decidi sair Aí eu acabei Mandando uma mensagem Pra você Tá famosa Né? Tá famosa E queria ter Tipo um dia Que ninguém Reconhecesse Que era você Sim Aí eu mandei A mensagem Pra você Rapidão Nem prestei Muita atenção Eu acabei Escrevendo Umas coisas Que você pode Ter interpretado Errado Mas não era Não Ah, você falou Vem cá Pugência Eu já falei Ué, que que é isso Vou, ué Aí quando eu cheguei lá Você não tava lá? Tava ensagado Outra que saiu Só que era Du Nós dois Saísse Hoje juntos Aí eu ia ajudar Você a se arrumar Também Pra não ser reconhecido Mas aí você ficou Demorando Eu decidi Tá, tá Ó, eu cancerei Aqui o chamado Aqui Pros policiais Mas nossa Eu fiquei realmente Preocupado Viu Tava achando que A senhorita Tinha desaparecido Para sempre Só que Como eu não tinha Conclusões Mas eu fui Observei tu Um pouco Sabe Aí Tipo Eu vi lá Você mexe no charconta Eu bararei as coisas todas Uma confusão Que rolou Mas que bom Que você tá bem São e salva Isso que importa Mas É, beleza Ó Eu vou tá Utilizando uma fantasia Também Aí a gente aproveita O dia hoje E ninguém vai saber Que é a gente Só o pessoal Que tá acompanhando Nesse exato momento Epa Bora, bora, bora Então bora Carlinhos Antes de vocês Sair dessa aventura Acesse essas outras Aventurinhas São bem topzeiras Bem supim Para da família Wolf Tenho certeza Que vocês vão estar gostando Vai, vai, vai Acesse, acesse